O território livre da internet é um universo paralelo, onde mitos e lendas se misturam às verdades e onde a imaginação fértil dos internautas dá margem às especulações mais cabeludas. O caso dos gatinhos engarrafados, por exemplo. Lembra? Ficou famoso. Quem seria capaz de tamanha crueldade? Engarrafar assim os filhotinhos como se fossem uísque? Pois esse é um dos casos mais antigos de mitos da internet que de tanto circular quase viram verdade. Não passa de montagem, tudo mentira. A partir de hoje, aqui no Fantástico, o detetive virtual vai atrás das histórias mais mirabolantes. Sabe esses e-mails que você recebe? Essas coisas que você vê na internet e fica perguntando, será que isso é verdade? O detetive virtual vai descobrir. Olha só essa imagem. Tem muita gente recebendo essa imagem e achando que se trata de um registro em vídeo de um extraterrestre. Mas não é não. Parece um ET, mas é uma lula. Esse é uma lula, é uma espécie já reconhecida pela ciência, chama-se magnapina talismane. Vive em altas profundidades, abaixo de 1.200 metros. É uma região sem luz, absolutamente sem luz. E por isso, ali você vai encontrar várias espécies estranhas, como essa. O vídeo é real. É um vídeo reconhecido também, até pela própria ciência. E essa outra que eu recebi um dia desses por e-mail. Ligre. Assim mesmo, com L, mistura de leão com tigre. Ligre. Um bicho gigantesco que eu nunca tinha visto na minha vida. Vocês tinham ouvido falar nisso? Será que esse negócio é verdade? É aqui que entra em ação o detetive virtual. Esse é o zoológico Safari Park, na China. Aqui tem leão, com aquela juba característica. Tem tigre, igualzinho aos da família tigre, que o Fantástico andou mostrando. Olha só que bonito. Mas e esse grandão aí? Parece um tigre que caiu na água sanitária com as listas meio apagadas. Isso é um ligre. Filho de leão com tigresa. Leão macho. Tigre fêmea da ligre. Isso aí, então, a gente pode chamar de tião. Filho de tigre macho com a fêmea do leão. Cada cruzamento dá um bicho diferente. Esse zoológico em Shenzhen, no sul da China, é o único lugar no mundo em que o ligre e o tião convivem lado a lado. E para que esses bichos estranhos nascessem, não foi preciso que nenhum felino pulasse a cerca. Tudo começou aqui mesmo, com a história de um amor impossível. Na natureza, não existem ligres nem tiões. Isso porque leões e tigres jamais ocupam o mesmo território. Aqui em Shenzhen, esse tigre aí, o Russo, que tem esse nome porque foi presente em um circo de Moscou, tinha problemas de relacionamento com os outros tigres. Botaram o Russo na jaula dos leões e ele se deu muito bem. Principalmente com as leoas. Nasceram dois tiões. O pessoal do zoológico gostou e levou o leão cabeleira para a jaula da tigresa Spice Girl. Desse namoro, já nasceram onze ligres. Em geral, ligres são como esse aqui. Cabecinha pequena em comparação com o corpo. O corpo é enorme, muito maior que o dos tigres ou leões. Isso porque a genética dos ligres não sabe a hora de parar de crescer. É uma consequência dessa mistura. Por isso, biólogos condenam esse tipo de cruzamento. Acham crueldade. Os ligres, quando sobrevivem ao nascimento, raramente vivem mais do que três anos. Já os tiões são menores. São enjoados. São muito mais ferozes. Por isso, todo cuidado com eles é pouco. Ligre e tirão. Quem diria? Existem mesmo.